Fala rapaziada! Começando com... Peraí, de novo. Vamos de novo, gente. Fala rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa e no título, hoje eu vou trollar todo mundo da mansão enchendo o quarto deles de copo com água. Pra quem não tá entendendo o que eu vou fazer, eu vou explicar pra vocês agora. Eu vou comprar diversos copos de descartável e tudo mais, eu acho que a gente vai comprar mais de uns 10 mil. E a gente vai encher o quarto de todo mundo da mansão com água. Tipo assim, vai colocar vários copos no chão inteiro, vai lotar o chão de copo e colocar água em todos os copos. Ou seja, se a pessoa for entrar no quarto e tudo mais, ela vai molhar o quarto todo, vai fazer enxurrada, vai ter que lavar o quarto. Mas essa é a ideia, gente. A ideia é trollar todo mundo e deixar todo mundo bem bravo. Então, se você já tá gostando da ideia, já vai deixando o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos e bora começar o vídeo. Nossa, agora eu bati muito forte. Vamos lá, gente. Obviamente, o que a gente vai precisar pra esse vídeo é copo descartável. Mas, eu não lembro se sobrou copo descartável do último vídeo que a gente fez. Que a gente fez lá uma casa de copos e tudo mais. Vai tá aqui nos cards, então não perde. Clica aí se você não viu ainda. Então, a gente vai dar uma olhada pra ver se sobrou copo pra gente trollar todos os quartos. Provavelmente não, né? Porque é muito quarto. São quatro quartos, se eu não me engano. E aí sim, a gente vai começar a nossa trollagem. Então, bora lá, velho. A gente tem que ser muito discreto por conta que, tipo assim, ainda é de manhã. O sol acabou de nascer e tudo mais. Opa! Quase vomitei. A gente tem que ser o máximo discreto por conta que a gente acordou muito cedo aqui e tá todo mundo dormindo. Eu acho que ainda vou conseguir trollar alguém dormindo. Tipo assim, quando ela acordar, ela já vai ver o quarto todo com água. Vamos ver se a gente vai conseguir isso. Olha, gente, eu tô dando uma olhada aqui no quartinho que a gente guarda nossas coisas de vídeo e tudo mais. E eu tô dando uma olhada aqui, gente. Eu acho que não sobrou copo nenhum daquele vídeo. Ou seja, a gente vai ter que comprar mais copos lá no supermercado. Então, vamos lá. Acabamos de chegar aqui no supermercado, gente. Agora a gente vai lá pegar os copos. Eu não sei quantos copos que vai ser necessário pra fazer esse vídeo. Por conta que, como a gente tem que encher um quarto inteiro, eu acho que tem que ser bastante copo. Então, vamos pegar um carrinho aqui. E encher esse carrinho de copo aqui, porque essa trollagem vai ser foda. Vamos lá, gente. Já cheguei aqui na parte dos copos. E eu acho que os copos que eu vou pegar aqui, gente, não é daqueles tão caros, não. Que da última vez que a gente pegou aqueles copos ali, que é R$9, R$16, não sei. Nossa, um copo aqui era R$9. No vídeo do copo lá, eu gastei R$16, velho. Vendo, gente? Se você não procura direito, você não acha. Vamos lá, gente. Eu acho que o copo que eu vou levar aqui é esse daqui, que tá R$11, misericórdia. Tá muito caro, velho. R$11 um desse. Eu acho que não dá pra encher nenhum piso direito. Mas é a vida, né, gente? Vamos pegar aqui os copos de R$10 mesmo e encher aqueles quartos lá de copo. Porque eu tô cansado de não ser trollado, né, gente? Eu nunca sou trollado. Então, tipo assim, eu não posso falar que eu tô cansado de ser trollado. Gente, eu acho que eu pensei numa ideia mais legal aqui ainda. Eu acho que se a gente pegar esse copo aqui de R$3 e não pegar esse de R$11, a gente consegue levar mais e fazer uma trollagem mais épica ainda. Porque às vezes eu levo de R$10, aí eu não levo de R$3. O de R$3 dá mais copo e dá mais... E, tipo assim, a trollagem fica mais legal ainda. Então a gente vai pegar vários copinhos desses de R$3, levar eles e encher o quarto com esse copo aqui. E uma outra coisa aqui também, gente, é o seguinte. Esse copo aqui, ele é menor. Ou seja, a gente vai gastar menos água e vai conseguir encher mais rápido. Por conta que a minha ideia que eu tô querendo fazer aqui é trollar o pessoal o mais rápido possível, porque ninguém acordou ainda. Então, se pá, eu consigo pegar alguém que tá dormindo ainda. Vamos lá, gente. A gente não tem muito tempo. Vamos pegar os copos aqui e partir pra casa. Gente, eu acho que eu não fui muito esperta aqui agora, né? Eu falei que eu ia pegar o menor, mas se eu pegar o menor, eu vou ter que colocar mais ainda e vai demorar mais. Então vamos no menor mesmo. O menor vai ficar melhor, então a gente vai no menor, porque aqui a gente não gosta... Aqui a gente gosta de desafio. Então vamos completar. Vamos lá, gente. Eu acabei de fazer as contas aqui. Tem 29 pacotinhos desse e no total de tudo isso aqui, cada um vem sem, né? Dentro desse pacotinho. E no total aqui a gente tem 3 mil copinhos. Então bora levar essa quantidade aqui e partir pra trollagem. Vamos lá, gente. A gente já finalizou a nossa compra aqui, tá colocando as coisas no carro e a gente tá fazendo isso aqui o mais rápido que a gente consegue. Porque eu vou repetir mais uma vez. A gente tá fazendo esse vídeo de manhã e quer trollar todo mundo o mais rápido possível pra ninguém acordar. Se alguém acordar, a gente inventa alguma coisa, enrola e vai completar esse desafio. Vai ficar muito legal esse vídeo. Ou não, né, gente? É eu que tô fazendo. Bom, gente, acabamos de chegar em casa aqui, mas aconteceu um problema. Todo mundo da casa acordou e tão gravando lá embaixo. Ou seja, vai ser muito difícil de eu trollar eles, tipo assim, durante o dia por causa que eles vão estar gravando. Aí eles vão no quarto, na piscina, em todo lugar. Então se eu gravar eles de dia, não vai dar certo a nossa trollagem e a gente não vai conseguir trollar todo mundo. Então o que eu pensei? Eu vou ter que virar um espião nesse vídeo. Eu vou colocar minha roupa de espião e enquanto todo mundo estiver dormindo à noite... Espera aí, a câmera tá suja, gente? Acho que a câmera tá suja, né? Deixa eu limpar aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou me vestir de espião e à noite eu vou entrar no quarto de todo mundo e fazer essa trollagem. Ou seja, enquanto eles estiverem dormindo, eu vou executar a nossa missão. Vai ser uma coisa difícil, mas quem tá fazendo sou eu. Então a gente vai conseguir. Bora lá. Agora tá a tarde, o sol tá quase se pondo e a gente vai esperar anoitecer pra começar a trollagem. Hã? Eu tô vendo o pôr do sol. Olha lá que lindo. Junto você? Você não gosta das coisas? Eu gosto, mano. Olha lá que lindo. Não, só olha. Vamos correr, gente. Vamos correr, vamos correr que ele tá quase descampando a gente. Prontinho, gente. Voltamos aqui. Calma, gente. Sou eu, tá? Não é ninguém me incorporando. Não é ninguém fazendo meu papel. Sou eu mesmo. A gente voltou aqui, mas se eu tirar isso aqui fica melhor minha voz, né? Não tem ninguém aqui, então não tem por que eu ficar de máscara. Vamos lá, gente. Acabou de anoitecer. Tipo assim, agora são meia-noite e eu ainda não falei pra vocês quem que eu vou trollar ainda da casa. Claramente eu vou trollar a minha namorada, o Void e a Katelyn, mas tem mais que isso também. São meus sogros porque meus sogros, eles são eles, né? Tipo assim, gente, não vou trollar meus sogros porque vai que eu sou expulso de casa. A gente tá com duas visitas aqui em casa. Eu não sei se vocês já viram no vídeo ou alguma coisa assim, mas são dois amigos nossos que estão de visita, então eles vão ser trollados também. Agora, como são meia-noite, todo mundo já começou a dormir. Porém, se vocês repararem, não tem um carro aqui, que ou seja, a Katelyn e o Void saiu de casa e eles não estão em casa e não chegaram até agora. Ou seja, é meia-noite e os dois estão na rua ainda. Então, eu vou ter que esperar os dois chegar pra mim começar a trollar eles também, porque eu tenho que esperar eles dormir, invadir o quarto, colocar os copos e aí a gente vai pegar a reação de todo mundo de manhã. Então, vamos lá, vamos começar aqui porque a gente não tem muito tempo, né? E a gente tem que fazer com calma também, né? Porque se alguém acordar, acabou a trollagem. Vamos lá, gente, os copos já estão aqui, a gente deu uma saidinha com os copos, ainda bem que ninguém abriu aqui, ninguém viu nada. Então, agora a gente vai pegar os copos, vai colocar aqui nessa maletinha que eu coloquei aqui pra ser a nossa ajudante, né, maleta? Ela vai ser a nossa ajudante, gente, ela vai carregar os copos, obviamente. Vamos lá, gente, a gente já encheu aqui a primeira remessa que a gente vai levar que a gente vai trolar a minha namorada. A minha namorada já tá dormindo, ou seja, o quarto dela vai ser o primeiro que a gente vai invadir e colocar os copos. Outra coisa que a gente vai precisar também aqui, gente, é de água, gente, isso aqui não é morango, não é nada, é porque essa é a nossa garrafa de água daqui de casa. Eu acho que de toda casa nunca é uma jarra de água, sempre é alguma coisa que sobra. Mas isso não é o vídeo, então vamos lá. Isso daqui é a água que a gente vai colocar em todos os copinhos pra trolar o pessoal. Então agora vamos para o nosso primeiro alvo. Peraí que eu tenho que colocar a máscara aqui, gente. Que é a minha namorada, bora lá. Vamos lá, gente, a gente acabou de chegar aqui na porta do quarto da minha namorada e agora a gente vai ter que invadir, posicionar a câmera e começar a montar, tipo assim, o quarto todo. Porque, porque, tipo assim, a trolar, gente, é encher o quarto inteiro de copos cheios de água pra que a pessoa não consiga andar dentro do quarto. Então vamos lá, gente, vamos invadir. Vamos lá, gente. Minha namorada ali, ó. Minha namorada já tá dormindo. Estrela, dorme. Dorme, Estrela. A Estrela não tá dormindo, gente. Vamos invadir aqui e posicionar a câmera agora. Gente, eu vou deixar a câmera gravando no modo noturno. Ou seja, se alguém acordar de noite pra levantar pra ir no banheiro ou alguma coisa assim, vai tá gravando tudo. Gente, já posicionei a câmera aqui onde vai pegar a reação da minha namorada quando ela acordar. E agora eu vou posicionar a câmera noturna. Três, dois, um. Prontinho, gente. Câmera noturna ligada. Agora a gente vai começar a montar os copos e começar também a nossa trollagem. Vamos lá. Ai, gente. Ai. Primeiro quarto a gente já... Peraí que eu tô até cansada. Primeiro quarto a gente já trollou. Aquela hora era meia-noite e agora são duas horas da manhã. O Void e a Ketlin ainda não chegou. Eu não sei onde eles estão, gente. Eu acho que eles falaram que ia no cinema ou alguma coisa assim. Então, como eles não chegaram em casa ainda, a gente vai lá pro quarto dos visitantes. Bora lá. Ai, eu tô cansada, gente. Vamos lá, gente. A gente vai precisar de mais copos aqui pra gente trollar o quarto dos visitantes. Então, bora colocar os copos aqui. E agora, bora lá trollar eles. Vamos torcer pra porta não estar trancada, né? Porque senão a gente vai ter que entrar pela janela e vai ficar meio estranho. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. O quarto deles é esse daqui e... Gente, tá trancado. Eu não acredito nisso. Eu acabei de tentar abrir o quarto deles aqui e tá trancado. Então, a gente vai ter que entrar pela janela de fora. Vamos lá, gente. A nossa única entrada que a gente tem aqui pra entrar no quarto deles é a janela. Eu tô reparando aqui, ó. A janela tá aberta. Então, a gente vai ter que invadir por aqui mesmo. Como eu tô vendo aqui, gente, o quarto deles tá muito escuro. Então, agora eu vou ter que acionar a câmera noturna. Três, dois, um. Vamos lá, gente. Ali, os dois estão dormindo. Tá muito escuro. Eu não tô conseguindo enxergar nada, mas pela câmera eu tô conseguindo enxergar. aí. Beleza. Agora a gente vai ter que pular aqui, invadir e depois sair por essa mesma janela. Então, vamos lá, gente. Vou ter que pular aqui. Deixa eu passar a bolsa primeiro. Aí. Deixa eu colocar a bolsa aqui, gente. Isso. Deixa a bolsa ali. Colocar a máscara, né? Pra ninguém ver que sou eu. não é o que não. E agora a gente precisa pular a janela. Ai, meu Deus. Como é que pula isso aqui? Vou deixar a câmera no chão. Vai. Gatinho, gente. A gente conseguiu invadir. Agora a gente vai posicionar a nossa câmera e encher o quarto dele de copo. prontinho, gente. A gente encheu mais um quarto aqui de copo. Eu não consigo mostrar pra vocês porque tá muito escuro aqui e não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas amanhã vocês vão ver detalhadamente o tanto de copo que tem nos quartos. Agora a gente precisa sair daqui. É, e vamos pular a janela de novo. Ai, gente. Segundo quarto, outro lado. Já são muito tarde. Eu acho que agora são umas três horas da manhã. Esse quarto aqui foi menos demorado porque o da minha namorada é o Master. Então, tipo assim, o dela a gente demorou muito. Mas esse aqui foi bem rapidinho. Agora a gente vai esperar o Void chegar aqui em casa e tomara que ele chegue rápido, gente, porque senão eu vou ir dormir. Mentira, gente. Eu vou ficar acordado. Mas vamos esperar ele chegar. Void, por favor, não demore. E tomara que o Davi não esteja nascendo também porque eu tenho que trollar ele hoje. Seis horas e meia depois. Gente, olha isso. O Void acabou de chegar aqui. Eu acho que são umas quatro horas da manhã. Ele chegou junto com a Kathleen Então, agora a gente vai esperar eles irem lá dormir para a gente entrar no quarto e invadir e colocar os copos também. Então, agora a gente vai invadir o quarto do Void e fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros quartos. Então, bora lá. Uma eternidade depois. Gente, prontinho. Depois de trollar todo mundo da casa, agora é só a gente aguardar, ficar de manhã e esperar o pessoal acordar. E assim que eles acordarem, eles vão acordar com essa surpresa maravilhosa que a gente fez. Então, agora a gente vai dar uma deitada, mas daqui a pouco a gente já vai acordar de novo porque já são cinco horas da manhã. Então, até já já. Fui! Bom dia, gente! Eu sei que vocês esperavam que o Leozinho fosse dar bom dia para vocês, mas não é. Eu estou invadindo o canal dele sim. Por quê? Porque ontem eu vi o Leozinho gravando a gente quando a gente estava chegando. Eu vi ele gravando algumas coisas nessa cara também. E o mais importante de tudo, eu vi ele colocando os copos. Gente, eu sabia que ele ia me trollar. Então, eu estou aqui com essa cara de sono, fé pra caramba. Por quê? Porque eu tive que levantar muito cedo. Porque eu juntei todo o pessoal da casa. A gente vai recolher todos os copos que ele tentou trollar todo mundo. E a trollagem dele vai virar contra ele mesmo. Porque todo mundo da casa vai me ajudar a fazer o jogo virar pra cima dele. Bora lá! Gente, meu namorado achou mesmo que ia trollar todo mundo aqui de casa de novo. Mas eu não vou deixar isso ficar assim. Eu juntei com o rei das trollagens, o Void, e perguntei meu namorado qual que é a coisa favorita dele. E ele disse o PS5. É, ele não disse que sou eu. E eu não sei o que o Void vai fazer com o PS5 do Léo. Eu tô curiosa pra saber realmente. Vamos lá, galera. Prontinho, gente. Todo o meu plano já tá em ação. Olha o que eu fiz com o PS5, gente. É a coisa que ele mais gosta da casa. Ele não sai desse PS5. Olha o que eu fiz, gente. Eu botei aqui um balde de água em cima, obviamente, porque vai ser mais difícil pra ele tirar as copinhas. E enchi os copos de água tudo ao redor do PS5, sem contar que tá no redor da piscina, gente. Se ele tropeçar no PS5, PS5, se foi. Tropeçar no PS5, PS5, se foi. Tropeçar no PS5, PS5, se foi. Desculpa, gente. É porque eu tava editando aqui e aí eu achei que ia virar uma música muito legal, mas eu vou continuar edição aqui. Então, gente, agora a gente vai esperar ele acordar e ver qual vai ser a reação dele com essa trollagem aqui porque eu acho que é a trollagem mais bem feita que eu fiz na minha vida, velho. Eu duvido que ele vai conseguir tirar o PS5 da ali. Se foi, esse PS5 estragou. vai ter que comprar um novo. Então, agora, vamos esperar ele acordar, gente. A trollagem já tá pronta ali e vamos ver qual vai ser a reação dele. Meu Deus. Gente. Que horas são? Gente, a trollagem. Eu não acredito nisso. Eu esqueci de gravar. Meu Deus. Eu sou a trollagem. Eu esqueci da trollagem. Ai, meu Deus. Vamos entrar aqui no quarto da minha namorada. Vamos lá e... Cadê os copos? Minha namorada tá dormindo ainda. Cadê os copos que eu coloquei aqui? Não, não, não. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Vamos ver o quarto dos meninos lá embaixo que eu trolei eles também. E eu acho que, tipo assim, eles não iam me trollar de volta. Vamos ver. Ai, meu Deus, gente. Cadê os meninos? Cadê os copos? Ah, não. Não acredito nisso, velho. Cadê os copos que eu coloquei aqui? Os copos que eu passei a noite inteira colocando aqui. Vamos no quarto do Void. Ai, meu Deus do céu, gente. Cadê os copos? Cadê os copos? É, Leonardo. O que foi? Você achou mesmo que você ia fazer uma trollagem comigo? Não, mas... Por quê? Isso é uma dica. Uma dica? Piscina e PS5. Piscina e PS5? Corre. Eu não entendi. Eu sou meio lerdo. Mentira! Ai, meu Deus. Não, 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 não. Gente, o que tem lá na piscina? O que tem lá... Não. Eu não acredito que ele fez isso. Ai, meu Deus. Mano, olha o que fizeram com o meu PS5, velho. Como é que eu vou tirar meu PS5 daqui? Ah, não, velho. Eu não acredito nisso. É, gente. Provavelmente eu sei o que aconteceu. O Void, o rei das trollagens, trollou a gente nesse canal. Eu não acredito nisso. Eu não acredito numa coisa dessa acontecer. Eu não acredito. Mano, eu literalmente perdi meu PS5. Porque, tipo assim, pra ele ter colocado o PS5 ali, ele já deve ter molhado. Colocou do lado da piscina e colocou um balde de água em cima do PS5. Ai, eu tô muito bravo, mano. Mano, pra mim tirar isso daqui eu vou ter que tirar copo por copo muito devagar. Olha isso, olha isso. Ai, meu Deus. Não, não cai, não cai, não cai, não cai. Por favor, não cai, não cai. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, não, bem na moral, mano. Bom, gente, eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora por causa que eu tô muito bravo porque eu vou ter que comprar outro PS5. Aquele ali não vai ter como salvar. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E Void, Me aguarde pro próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí